E aí E aí Essa piada aqui Vai acompanhando a tacada dele, vai chcando Vai chcando, não cai muito não Vai, vai Ó, tô praticamente onde? Daí então Pásco Bom, quando ele terminar o passo Ele vem trazendo Pessoa que ele traz Levou? Aí é o jeito que você faz Legal Legal Gravou essa partinha Agora é o seguinte, ó Vamos ver agora Ela tá com a perna Estrela atrás Tá? Agora ela tá tentando esconder Eu vou morrer Então, não pode subir o bumbu não A parte é isso Agora ela vem por fora Fazendo um arco-íris Com a perna Esquerra Ele acompanha Ó Tá? E ela vai Aí agora muda Ele dentro Esse olhar Tá bom? Que dica Que dica Vai explicar pra vocês Então Vamos Deu choque Deu choque Deu choque Pode estar na perna aberta não A perna deve ser fechada Fechada Perna fechada Se é assim ó Tá bom Aí vai gravidade É 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 Pode colocar É verdade Não Tem que colocar na perna não Eu tô pegando sempre fechado Sempre Legal? Aí Cabaleia com Godana não Que é do cabelo fechado Cabaleia com Godana não Que é do cabelo fechado Repara Tá? Pelo a frente Pelo a frente Aí ela tá em cima dele Tem que fazer o cabelo que tem agora Só faz isso aí Aí a gente muda Opa Cabaleia não Tá embaixado aí Agora Ele leva o peso pra trás Pisa atrás Faz mais um É 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 A dama Faz o quê? Ela faz assim ó Tá vendo ó Tá vendo? Ela não faz assim não ó Assim Aí leva ela Da daquela frente Aí vai de novo Tá? É desconfortável, mas é bacana. Grande. Tá. Grande. Legal? Sete. Outro foi. Grande. Frio. Grande. Grande. Põe. Grande. Grande. Esse é o patrão. Um. 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 Perdido de amor por um carro domina Oh, a brilha Hei, 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 salve Eu não venço o seu jeito na vida Eu não venço o espaço Eu vou no seu posto eu quero voltar Tá, tá vendo? Essa ida aqui de ir e voltar Futuramente vamos fazer esse passo aqui Tá vendo? De novo, tá feliz agora Você é novo, tá? Perde 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 Passar isso aqui, senão eu não vou parar com a vida Isso aqui não Ele vai lá Entendeu? É muito rápido A pessoa que tá conversando, ela não entende nada O que é? Pensando Tem um momento Esse é o patrão Mas tem outra coisa Não tem nada 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 Entendeu? Esse é o patrão De marca É, eu acho que o patrão é melhor Eu não consegui O patrão é melhor Se quiser fazer a mais Ai, cara Dançando Quem tem que passar com a dama pra dançar Conduzindo é você Faça formas Desconcentrar ela Tinha que apertar a mão dela Pra desconcentrar o passo O passo ser feito Senão ela vai tomar a dança de vocês As dama estão muito pra frente nine Eu sou Sou commençando Spaz E Você Ele Ele Pl station Ele keep Ele Obrigada Ele 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL